No próximo fim de semana, 14 e 15 de julho, serão aplicadas as avaliações para os exames do supletivo primeiro semestre de 2012. Esse final de semana, no dia 14 e 15, acontecerão as provas dos exames supletivos. Esses exames são para os alunos que fizeram inscrição até o dia 12 de maio de 2012. Eles fizeram inscrição, estudaram em casa e agora, nesse final de semana, no dia 14 e 15 de julho, eles farão essas provas que são várias áreas de conhecimento, que são linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências biológicas e suas tecnologias e matemática. São quatro provas. Esses alunos, esses candidatos, serão comparecer munidos de todos os documentos pessoais, lápis, caneta, borracha. E esse documento oficial tem que ser uma carteira com identificação, no caso, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou carteira de identidade. Esse ano, nós tivemos uma mudança. Nos anos anteriores, as provas aconteciam na Escola Estadual Princesa de Anuária. Atenção, esse ano mudamos. Ela irá acontecer na Escola Estadual Pio XII. São 480 candidatos inscritos para fazer essa prova. São alunos da região norte todinha, desde Januária até Montalvânia. Nós temos inscrições desses alunos. E eles terão que comparecer a 30 minutos antes, no local da prova. E a prova começa 8 horas. Eles têm que estarem lá no portão, exatamente a 7h30, para estarem fazendo essas provas. A principal importância desse exame supletivo para o candidato é que ele tenha a oportunidade de estudar em casa e vir na data e local previsto só para fazer essas provas, sem precisar de ir às escolas todos os dias. Uma das novidades no supletivo deste ano é a participação de Recuperando os AAPAC. Recuperando os AAPAC.